Eu sinto muito. Por favor me perdoe, sou grato, eu te amo, deixo ir todas as preocupações e expectativas, deixo ir todos os julgamentos, cobranças e busca por perfeição, deixo ir todas as frustrações e inseguranças. Eu sinto muito. Por favor me perdoe, sou grato, eu te amo, deixo ir todas as preocupações e expectativas, deixo ir todos os julgamentos, cobranças e busca por perfeição. Deixo ir todas as frustrações e inseguranças. Eu sinto muito. Por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Deixo ir todas as preocupações e expectativas, deixo ir todos os julgamentos, cobranças e busca por perfeição. Deixo ir todas as frustrações e inseguranças. Deixo ir todas as frustrações e inseguranças. Deixo ir todas as frustrações e inseguranças. Deixo ir todas as inseguranças. Deixo ir todas as preocupações e expectativas, deixo ir todos os julgamentos, cobranças e busca por perfeição. Deixo ir todas as frustrações e inseguranças. 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 e expectativas. Deixo ir todos os julgamentos, cobranças e busca por perfeição. Deixo ir todas as frustrações e inseguranças. Eu sinto um por favor me perdoe. Sogra, eu te amo. Deixo ir todas as preocupações e expectativas. Deixo ir todos os julgamentos, cobranças e busca por perfeição. Deixo ir todas as frustrações e inseguranças. Eu sinto um por favor me perdoe. Sogra, eu te amo. Deixo ir todas as preocupações e expectativas. Deixo ir todos os julgamentos, cobranças e busca por perfeição. Deixo ir todas as frustrações e inseguranças. Eu sinto um por favor me perdoe. Sogra, eu te amo. Deixo ir todas as preocupações e expectativas. Deixo ir todos os julgamentos, cobranças e busca por perfeição. Deixo ir todas as frustrações e inseguranças. Eu sinto um por favor me perdoe. Sogra, eu te amo. Deixo ir todas as preocupações e expectativas. Deixo ir todos os julgamentos, cobranças e busca por perfeição. Deixo ir todas as frustrações e inseguranças. Eu sinto um por favor me perdoe. Sogra, eu te amo. Deixo ir todas as preocupações e expectativas. Deixo ir todos os julgamentos, sentimentos, cobranças e busca por perfeição. Deixo ir todos os julgamentos, cobranças e busca por perfeição. Deixo ir todas as frustrações e inseguranças. Eu sinto um por favor me perdoe. Sogra, eu te amo. Deixo ir todas as preocupações e expectativas. Deixo ir todos os julgamentos, cobranças e busca por perfeição. Deixo ir todas as frustrações e inseguranças. Eu sinto um por favor me perdoe. Sogra, eu te amo. Deixo ir todas as preocupações e expectativas. Deixo ir todas as preocupações e expectativas. Deixo ir todos os julgamentos, cobranças e busca por perfeição. Deixo ir todas as frustrações e inseguranças. Eu sinto um por favor me perdoe. Sogra, eu te amo. Deixo ir todas as preocupações e expectativas. Deixo ir todos os julgamentos, cobranças e busca por perfeição. Deixo ir todas as frustrações e inseguranças. Eu sinto um por favor me perdoe. Sogra, eu te amo. Deixo ir todas as preocupações e expectativas. Deixo ir todos os julgamentos, cobranças e busca por perfeição. Deixo ir todas as frustrações e inseguranças. Deixo ir todas as frustrações e inseguranças. Eu sinto muito. Por favor me perdoe. Sogra, eu te amo. Gratidão para você que fez todo o ponopono e chegou até o final. Peço que se este vídeo lhe ajudou de alguma forma, deixe seu joinha e inscreva-se no canal. Nos comentários, escreva uma palavra de apoio a outras pessoas. Lembre-se, o bem traz o bem. Desejo que este ano seja o melhor ano de sua vida. Faça esta técnica por pelo menos 21 dias.